Camila Panclas Ferreira vem trazendo informação que em Israel está sendo trabalhado, foi descoberto um anticorpo, que ele neutraliza o vírus em pessoas infectadas. É um assunto interessante, é uma informação importante. Com você, Camila. Muito boa tarde a todos. O Instituto de Israel para a Investigação Biotecnológica do Ministério da Defesa anunciou uma descoberta de anticorpo para o coronavírus. Em comunicado, o Instituto afirmou que o anticorpo ataca e neutraliza o vírus nas pessoas doentes. O ministro da Defesa de Israel, Naftali Benet, visitou o laboratório do Instituto em Neziona, sul de Tel Aviv, onde tomou conhecimento da investigação encabeçada pelo professor Shmuel Shapiro e ele disse estar orgulhoso do pessoal do Instituto de Biotecnologia por este grande avanço, afirmando que a criatividade e o pensamento judaico atingiram este grande resultado. No momento, o Instituto afirma que prepara a patente para depois entrar em contato com empresas farmacêuticas com o objetivo de produzir em escala comercial. De acordo com os pesquisadores, a fase de desenvolvimento do anticorpo foi concluída. O comunicado não deixou claro se foram realizados testes em seres humanos, mas ressalta que a descoberta é uma grande conquista. Além disso, altos cargos do setor da defesa e da segurança israelita disseram que a descoberta é a primeira desse tipo em nível mundial. De acordo com a publicação digital Times of Israel, no mundo há cerca de uma centena de equipes à procura de uma vacina para o novo coronavírus, sendo que cerca de uma dezena estão neste momento em fase de teste em seres humanos. O Instituto para Investigação e Biotecnologia de Israel dedica-se, entre outras atividades, a investigar armas químicas procurando antídotos contra novas substâncias. Camila Pancratis Ferreira, direto da redação para o Placar Transamérica.